Se a operadora não atender... Insatisfeito com os serviços, Volney decidiu cancelar o contrato de um telefone fixo e foi surpreendido com uma conta a mais para pagar. Eu tentei fazer um cancelamento, eles quiseram me cobrar uma multa de fidelidade que não existia. Quando se trata de telefonia, o advogado conta ainda que coleciona problemas. Como todo brasileiro, já tive muito problema. Já tive problema de cobrança indevida, conta errada, multa de fidelidade que não existia e infelizmente as operadoras aplicam essas coisas e se você não se ater a todos os detalhes, você acaba pagando pelo que não é devido. Sempre atento, ele diz que recorre à Agência Nacional de Telecomunicações caso a prestadora de serviço não resolva o problema. Eu resolvi. Lá você tem uma ferramenta de chat que antes de você efetivamente abrir a reclamação, você utiliza o chat e aí muitas vezes você resolve pelo chat. Fiz a reclamação, a multa que não era devida foi retirada em cinco dias. A Anatel recebeu no ano passado cerca de 3 milhões de reclamações. A maior parte das queixas se deve à cobrança indevida com mais de um milhão de usuários insatisfeitos. Mas em relação a 2017, as reclamações diminuíram. Os serviços de TV por assinatura tiveram queda de 18% nas queixas. A telefonia móvel pré-paga registrou 86 mil reclamações a menos. E as queixas sobre a telefonia móvel pós-paga tiveram queda de 15%. É sempre importante o consumidor primeiro tentar resolver junto à sua prestadora. Não conseguindo, ele acessa a Anatel e a prestadora tem cinco dias úteis para dar resposta a partir do momento que ele entrou na Anatel. A Anatel monitora a quantidade e o motivo das reclamações contra cada operadora de telefonia. Também observa o tempo que levam para responder e a qualidade das respostas. Desse modo, pode cobrar delas um atendimento cada vez melhor. São as reclamações dos consumidores que ajudam a agência a identificar os principais problemas das operadoras e atuar de forma preventiva, além de melhorar as regras existentes. Essa é a razão de ser da Anatel. É melhorar as relações com os consumidores, aumentar a satisfação e a qualidade dos serviços prestados. Nós temos mais de 300 milhões de serviços habilitados. Então, é claro que vai haver alguma falha. O que não é natural é a prestadora não conseguir resolver. Então, ela precisa resolver lá no primeiro contato do cliente com a prestadora. E é sobre isso que a gente tem trabalhado.